Muito embora os parques estão abertos, as atividades oferecidas por parte da Secretaria Municipal de Esportes, até por meio das leis de incentivo ao esporte, estão paralisadas devido à pandemia. O objetivo principal é realmente de evitar qualquer tipo de risco e aglomeração entre os participantes. Mas pensando neste aspecto, a Secretaria de Esportes já há algum tempo tem desenvolvido essas ações de maneira remota. A Secretaria de Esportes está online com os alunos e participantes. Em março, no início da pandemia, ninguém imaginava que ela ia durar tanto tempo. E aí, com o passar dos meses, a gente entendeu que tinha que ter. As pessoas estavam ficando muito sedentárias, muito dentro de casa, nem todo mundo tem acesso a uma academia, a um treinamento. E como os nossos professores têm esse contato com os alunos de grupo de WhatsApp, até os que dão aula em PMJs têm esse contato com os alunos, a gente achou interessante, em conversa com todos eles, desenvolver algum material que eles pudessem fazer em casa. De acordo com a realidade deles, não aquela atividade que seria online, com aquela carga horária igual a da escola, mas que fosse uma atividade, alguma coisa que eles pudessem fazer, tanto para a saúde física como mental. E foi uma alternativa de manter esse contato dos nossos professores, porque a gente atende crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então é bem amplo o nosso atendimento ali. O Flávio, por exemplo, professor, e que tem inclusive projeto junto à lei de incentivo ao esporte, ele aponta esta adaptação que foi desenvolvida, tanto pelos profissionais, mas uma adaptação também para todos aqueles que estão recebendo essas atividades. Um processo novo para todos, diante do que a gente vem vivendo. Eu acho que foi importante também esse tempo para uma adaptação, para que tanto professores quanto alunos pudessem ali fazer o seu melhor dentro da realidade que a gente tem vivido. E o principal fator, segundo o professor, foi realmente esse equilíbrio, encontrando produtos utilizados dentro de casa para as atividades esportivas, e por outro lado, com o apoio dos responsáveis e familiares. A troca de experiência foi muito importante nesse momento aí. Todos os professores tentando, de alguma forma, atender a demanda. Acho que o principal ali foi achar um ponto de equilíbrio dentro da realidade da criança na casa, para que ela pudesse realizar na casa dela aquela atividade que foi passada. Então é a adaptação com os elementos que você vai utilizar na aula, e principalmente também a participação dos responsáveis nesse apoio à criança. Bom, por enquanto ainda estamos em um cenário de incertezas, por isso não dá para cravar uma data de retorno presencial das atividades. A gente, infelizmente, não tem uma previsão, a Secretaria de Esportes tem feito um estudo do que poderia ser feito, mas acho que tudo ainda é muito cedo para se falar do que pode ser feito. Então a gente tem esse planejamento de continuar com essas atividades, e aí conforme for evoluindo a situação na cidade, a gente vai pensando em alguma alternativa de voltar semipresencial, de fazer alguma coisa nesse sentido, mas ainda é cedo para a gente falar o que pode ser feito. Mas mesmo sem uma data para retorno presencial, foi colocada em prática uma nova oportunidade do desenvolvimento de atividades presenciais e também online, de maneira híbrida. As pessoas viram que dá para ser feito dessa forma, e acho que é uma coisa que pode ser alinhada ao presencial, fazer mais dias na semana, então acho que tudo isso se intensificou nessa hora, as pessoas viram que dá para ser feito, que dá para fazer em casa, então acho que vai ser mais um auxílio para as pessoas fazerem.